Fala galera, boa tarde, tudo bom com vocês? Passando agora para a 17ª aula, finalmente. A partir de agora a gente vai começar a entrar diretamente ao operacional, certo? Agora vamos começar a parte mais bruta. Hoje o tema vai ser metagame, ou como é conhecido no Brasil, o jogo por detrás do jogo. Vou pedir que se inscrevam no canal, curta, comente, compartilhe, tá legal? E também me avisando que a nossa primeira turma está sendo formada, certo? Dá uma olhadinha aí no Instagram, tem o link aí do Instagram na descrição do canal do YouTube. Lá eu estou passando todo o conteúdo que eu vou dar nessa mentoria, certo? O início dela vai ser dia 21 na semana que vem, ok? 21 de setembro de 2022. E essa turma, a primeira turma, vai ter 50% de desconto. Então de R$ 2.000 o curso vai estar saindo por R$ 1.000. A partir das próximas turmas já vai ter o preço normal, ok? Vocês vão ver que vale muito a pena. Só de analisar lá os conteúdos que eu vou dar e eu vou aprofundar neles, vou explicá-los. Vocês vão ver que está barganha, está barato, tá? E é claro, com tudo que eu estou ensinando para vocês até agora, justamente para vocês conseguirem levantar dinheiro para comprar o curso. Então, bora seguir a matéria, bora para a aula e se bora passar o slide. Então, embora pareça a teoria da conspiração, o mercado é realmente manipulado e precisa ser manipulado para manter sua liquidez de forma saudável. Sabendo enxergar essa manipulação, podemos surfar o mercado junto com os grandes players, certo? E por que a gente fala que o mercado é manipulado, tá legal? Aliás, não fui eu que falei, certo? Não é uma coisa minha. Quem disse isso e descobriu isso foi o Wyckoff, lá em 1800 Guaraná de Rúlia, entendeu? Ele, inclusive, tentou passar essa informação à frente e foi completamente boicotado, tá bom? E o que foi que, anos depois que surgiu o livro, né? E aí, que é o que a gente estudou hoje em dia. Mas o que foi que ele reparou, ok? Ele reparou no seguinte, os players, eles movimentam muitos contratos, ok? E se eles movimentam muitos contratos, obviamente, para eles conseguirem comprar em bons preços ou vender em bons preços, eles precisam dessa manipulação. Então, a gente não está falando de uma manipulação ruim, de uma manipulação que prejudica o mercado. Não, de forma alguma. Essa manipulação, na verdade, acontece porque, vamos imaginar você, certo? Você tem, vamos supor, 50 mil contratos aí para você trabalhar. Se você entrar de uma vez no mercado, aí vamos voltar para as aulas anteriores. Lembra aquele exemplo que eu dei dos 100 contratos, onde faltava? Só tinha sequências de 10 contratos? E que daí, o que aconteceu? Se você entra, então, com esses 100 contratos, você vai gerar uma liquidez no mercado e vai sair pegando. Só que, aí, aqui você entrou 50, certo? Você pediu para executar 100 contratos a 50 reais, por exemplo. Mas, aí, à medida que vai subindo, lembra? É de 5,5. Então, vai pegar 10 a 50, 10 a 55, 10 a 60, 10 a 65. E o seu preço vai só piorando, ok? Então, como é que os grandes players vão atuar com isso? Existem outras corretoras, no qual, por exemplo, ele pode atuar por trás delas. E aí, como eles atuam? Vamos supor, então, que um player tem 10 mil contratos agora para poder comprar, certo? Só que, o preço que está ali, está no preço em que ele quer. Se ele entrar com esses 10 mil de uma vez, ele vai dar uma chapuletada no mercado e vai jogar o mercado para cima. Por quê? Porque, se a gente analisar as questões do book de ofertas, vocês vão ver que as ofertas que a gente tem lá, Embora seja um mercado volátil, mas, geralmente, são de 200 contratos, 300 contratos, 500 contratos, 700 contratos. O cara tem 10 mil para poder colocar, entendeu? Então, aí, o que é que ele faz? Ele entra com a manipulação de mercado. Ele, como pessoa, como grande player, entra, por exemplo, vendendo 2 mil contratos de uma vez. Aí, ele dá uma chapuletada, inclusive, no preço para baixo. E, por outras 5 corretoras, ele entra cada uma com... 5, não, desculpa, 6 corretoras, ele entra com cada uma com 2 mil contratos, comprando. No final, ele vai ter quantos contratos comprados? 12 mil contratos, ok? Só que, no final do dia, ele vai ter os mesmos 10 mil contratos que ele queria ter comprado. Ah, aí segue a sacada, né? E aí, talvez seja algo que vocês não saibam. Por que ele vai estar, no final do dia, com 10 mil contratos comprados e não 12? Porque, no final do dia, a B3 vai fazer o balanço dos mercados e aí vai ver que o CNPJ dele está com 2 mil vendido e está com 12 mil comprado. Então, ele vai pegar esses 2 mil vendido e vai abater dos 12 mil contratos que estão comprados. E aí, com isso, vai sobrar... ele vai virar o dia comprado somente com 10 mil contratos. Entenderam? Então, é essa forma de manipulação que existe. E o Eickhoff determinou isso diante das 3 leis dele, tudo bem? A primeira lei que é da oferta e demanda. A segunda lei que é causa e efeito. A terceira lei que é esforço e resultado. Tá legal? Essas a gente vai tratar nas próximas aulas, tudo bem? Antes de mais nada, também existe uma outra forma de manipulação de mercado, ok? Que agora, para vocês, vocês vão ver, vai fazer muito sentido também. Um exemplo ali de Bitcoin, ok? Surgiu aquela notícia que o Bitcoin subia, subia, subia e não ia parar de subir nunca mais. Isso também é manipulação de grandes players, ok? Que vão soltando essa notícia. Por que vão soltando essa notícia? Porque eles vão comprando, comprando, comprando. Ok? Mas eles já estão pensando em realizar. A hora que sai essa notícia, falando, não porque o Bitcoin não para de subir. Aí o grande player identifica que é a hora, então, dele poder realizar. Por que? Porque daí vai ter uma grande demanda vindo de compra. No que vem essa grande demanda de vindo de compra, ele executa os contratos que ele quer vender. E aí ele vai jogar esse preço para baixo. No que ele joga esse preço para baixo, começa a pegar os stops. E aí o preço, os stops da compra, né? Que são venda. E aí o preço já vai começar a descer em uma cadeia sozinho. E aí vai voltar para as proximidades do preço que ele quer recomprar mercado. Entenderam? Isso é uma outra forma de manipulação de mercado. Então, muito cuidado com notícias. Notícias também é uma forma de manipulação de mercado. Certinho? Então, é isso a aula. Um abração para vocês. Até a próxima aí. Tchau, tchau.